Olá, boa segunda-feira a todos. No programa Conexão de hoje a gente mostra como foi o trabalho de recuperação e mobilização no sábado do prefeito Silvio Rafael juntamente com a Secretaria de Obras. Choveu aqui em TAPES por praticamente 20 dias de forma ininterrupta e isso, claro, causa uma série de problemas, principalmente ali na estrada da PINVEST e neste bairro. Por isso, no programa Conexão de hoje nós vamos acompanhar dentro do carro do prefeito como foi este trabalho de recuperação e observar também como ficou o bairro PINVEST após este trabalho de pavimentação com as máquinas da prefeitura atuando e trabalhando durante o final de semana. Para que lado está a patroa? Eu estou aqui quase na frente da cooperativa, para esse lado não está, estive no balneário também não. Para onde ela está? Aqui é a entrada principal, quem vem de Arambaré. aqui é um fluxo muito grande aqui. Então o que aconteceu? Nós arrumamos aqui, nós colocamos aqui o ensaio e bramas, mas com a chuva leve, não a chuva pesada. A chuva pesada lava e não tem problema. A chuva leve ela vai criando uma nata e esse, com o trânsito pesado, vai afundando e ocasionando tudo isso aqui. Nós vamos ter que refazer esse trabalho aqui. E é um hábito teu né Silvio, sair no sábado para verificar, coordenar a equipe de obras também da prefeitura para fazer esse rescaldo, principalmente depois das chuvas né. Até o sábado tem sido assim pelo menos faz tempo já né. Desde o primeiro sábado de 2013. Então o hábito aqui é pegar o carro da prefeitura no sábado para percorrer as estradas, ou para um lado ou para o outro, ou a mais necessitada. No caso aqui vai ter um evento amanhã aqui na PINVEST, aqui na comunidade de Santo Antônio. Então eu pego o carro, circulo, vejo os problemas. O Paulo, secretário de obras também, está trabalhando, tu viu ali atrás. Então não pego o carro da prefeitura para passear, é para trabalho. Então esse é o nosso cotidiano de sábado. Quanto tempo para tapar esses buracos depois da chuva aí Silvio? Nós temos cerca de oito dias, oito dias para tentar remediar aí as mais necessárias né. Olha que esse trabalho que foi feito, esse trabalho que foi feito, o levantamento dessa avenida aqui, que é a Melvin Jones, ela foi feita não faz, não faz cinco meses, seis meses, entendeu? Toda ela levantada, com excesso de chuva ocasiona isso aí ó. Na verdade o que falta é drenagem né, a drenagem adequada, porque essas casas foram construídas né, e foram obstruindo a saída natural, que isso aqui era a saída de água natural, não existia as casas. Olha aí, olha como ficou aí ó. Então... E Silvio, todo o serviço de recuperação de estradas, as obras, as patrolas e máquinas, todas estão na rua, todas funcionando? Todas, é que para tirar esse poço d'água aqui é melhor com esse tipo de lâmina aqui né, que movimenta melhor com trator, e as duas patroas estão em uma para o balneário e a outra para a região aqui norte né. Então, os três trabalhando e temos que aproveitar o tempo bom. Por isso, o município gasta um pouco em hora extra, mas a gente tem que trabalhar com tempo bom, não adianta a semana toda chovendo, choveu dez dias né, e aí tu acaba tendo tempo bom no fim de semana, e aí tu tem que aproveitar, porque o período no inverno é muito curto, oito dias de tempo bom, para te tentar solucionar alguma coisa antes de vir chuva de novo. A captação dessas águas que vem daqui ó, porque o que tem problema ali é só escoamento cara, não tem, não tem, não tem, não é né, não é, a pivés para tivesse um enchente no centro, o único lugar que ficaria fora da água era o saída nosso aqui. É, é verdade, é que a captação é lá naquela onde tem aqueles bambus e aqui no jacarezinho né, aí podia bifurcar aqui né. É, isso aí é uma coisa, não é uma coisa que tem que ser feito, mas tem que ter planejamento. Sim, sem dúvida, e tem que ser no verão seco né. Tem que ser planejamento, senão impede de água ficar na lagoa aqui, dentro do lanchamento. Pô, aquela Nova Homburgo ali cara, não, aquela Nova Homburgo ali não tinha, ela ficou assim ó, bacia assim ó, a água ficou todinha dentro da Nova Homburgo. E aí tu não tem saída nem para lá nem para cá, é que nem tu diz, é saída de uma migão. O mais beneficiado aqui, não tem problema aqui, é essa rua aqui, a Rua do Sabiá e a Rua da Praça. Verdade. E a Rua do Verde, o resto. Verdade. Dade. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma